oi eu sou o Prusci neste vídeo você vai encontrar a localização de todos os meias do patrick nesta área só tem somente quatro meias então é isso aí não esquece de deixar o like e sim o canal bora lá E aí E aí E aí auditory O que é isso? O que você está ficando louco lá fora? Tchau, 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 tchau.